Eu vou chamar para vocês aqui, com muita satisfação, Andréia do Canto dos Malditos da Terra do Número. Por favor, recebam-me, por favor, carinho. Se você está, dona dos meus olhos é você, avião no ar. Um dia precisório sem te ver, é como o chão no mar. Liga o rádio, a filha, a TV, só pra você escutar. A nova música que eu fiz agora. Lá fora, rua vazia, chora. Pois meus olhos vidram ao te ver, são dois fãs, um par. Pois nos olhos vidros pra poder, melhor te enxergar. Luz nos olhos para anoitecer, é só você se afastar. Pinta os lábios para escrever, a tua boca é minha. Lá fora, rua vazia, glória. E eu te chamo, eu te peço, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. Passo as tardes pensando. Cartazes te procurando, a aeronave segue pousando. Sem você desembarcar, pra eu te dar a mão nessa hora. Levar as malas pro busco, lá fora. E eu vou guiando, eu te espero, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. E eu te amo, e eu bebo, vem. E grita que você me quer, que eu vou gritar também. Eu gosto dela, e eu gosto dela. E ela gosta de mim, e eu penso nela. E eu penso nela, será que isso não vai ter fim? E eu gosto dela, e eu gosto dela, e ela gosta de mim. Eu penso nela, e eu penso nela, será que isso não vai ter fim? E eu penso nela, será que isso não vai ter fim? E eu penso nela, será que isso não vai ter fim?